Beleza galera, Renato do Tabula e hoje vamos falar de Stick Up, jogo aí da Paper Games da coleção Matchbox Collection, lançado lá fora pela Helvetic e aqui no Brasil pela Paper Games. São esses joguinhos que tem os palitinhos ali, lá fora os jogos vêm do formato menor, como se fosse uma caixinha de fósforo mesmo. Aqui ele simula um pouco, mas é um pouco maior, mas mantém-se aí o conceito das caixinhas de fósforo. Então vamos ver mais sobre esse jogo. Vamos falar então sobre Stick It Up, jogo aí da Paper Games, da mesma coleção ali da Matchbox Collection, que são essas caixinhas que tem joguinhos relacionados a palitos de fósforo aqui, inclusive aqui esses aqui também vêm. Então ele é um jogo aqui que o seu objetivo é juntar mais cartas, só que a forma como você vai pegar as cartas que é muito interessante. Por quê? Você vai primeiramente tirar 10 cartas aqui do jogo que não vão fazer parte, faz aqui esse grid de 4x4 e aí dois jogadores vão receber esses conjuntos de 5 palitos coloridos. Então são dois jogadores, não importa a quantidade, sempre dois que ficam aí com esses palitos coloridos. E aí, como é que vai funcionar na rodada? Cada jogador que está com um palito vai escolher um palito, sem revelar para ninguém, e ele vai ter que escolher um palito que tem pelo menos uma vez aqui em alguma das cartas. Então cada jogador vai escolher ali secretamente, desses dois jogadores, qual a cor que ele vai escolher. E aí, os jogadores vão colocar na frente, vão contar 1, 2, 3 e soltar aqui em cima das cartas. Aí, todos os jogadores que estão jogando vão ter que usar somente uma mão. Lembrando que o jogador que está fazendo aqui para soltar a sua carta também tem que ser somente com uma mão. Todos jogam com somente uma mão, então vocês já deixam em cima da mesa assim, separado, para não ter esse problema. Então, soltou ali as duas cores, os jogadores terão que tocar as cartas que correspondam à combinação dos palitos que foram jogados. Então no caso aqui é o verde e branco, então os jogadores vão ter que tentar aqui, colocar a mão. Lembrando que ele pode colocar ainda aqui na segunda e terceira, mas somente com uma mão. Então, caso alguém bata ali também, ele não pode bater, aí só o primeiro que bateu na carta aqui leva a carta para si. E aí, quando isso acontece, os jogadores pegam essas cartas e são colocadas novas cartas até serem completas 16. E aí, novamente acontece isso, caso a combinação de palitos aqui que tenham saído não corresponda a nenhuma das cartas, aí os palitos aqui que estão com os jogadores vão passar para os jogadores à esquerda desses jogadores. Então, isso vai fazer com que os palitos mudem de mão e aí também vai mudando os jogadores que estão controlando isso. E aí, novamente, acontece ali na nova rodada, solta os palitos, coloca lá sempre usando uma mão. Então, se alguém toca na carta errada ou usa as duas mãos para fazer essa, colocar aí sobre as cartas, os jogadores que fizeram isso têm que pagar uma carta das que receberam durante o jogo para o fundo aqui do baralho. Mas, se ele fizer mais do que uma dessas obstruções, desses erros aí na partida, ele só tem que pagar uma por rodada por erro que ele faz. Então, mesmo que ele faça várias, leve várias finalidades naquele turno ali, ele só vai ter que pagar uma carta. Então, sempre vai ser isso. Jogam-se os dois palitos, com uma mão só, os jogadores têm que tocar nas cartas que têm combinação. Quando todas as cartas aqui acabarem, aí o jogo acaba, conta-se quem tem mais cartas, que vai ser o vencedor da partida. Vamos aí às nossas considerações sobre Stick It Up. To Stick It Up é mais um desses jogos aí, de palitinhos, né, para você jogar com a galera. Jogos rápidos, jogos inteligentes ali, mas são jogos aí que têm sempre alguma coisinha ali, um gimmick, né, uma pegadinha ali nas cartas, uma forma de você ganhar, fazer pontuação diferente. E esse não é diferente, né, você faz uma grade de 4x4, dois jogadores vão ter ali os palitinhos, soltam a combinação, os jogadores têm que usar uma mão. Sempre essa, a questão desse jogo é, sempre os jogadores têm que usar uma mão, tanto para soltar os palitinhos, quanto para tocar nas cartas. E aí os jogadores vão estar tentando tocar ali nas cartas, né, fazer ali a mão aranha, a mão elástica, para poder estar tocando as cartas da combinação e fazer a pontuação, né, porque o jogo vai vencer quem conseguir pegar mais cartas aí nesse esqueminha. Soltou ali, duas cores diferentes, toca nas cores. Achei o jogo bacana, assim, inteligente, simples demais, muito simples. Dois minutos para você explicar um jogo desse, né, talvez você demore um pouquinho mais para dar umas exemplificações, mas o jogo é muito simples, é muito fácil de jogar. E aí, claro, é, olho rápido, né, você tem que conseguir ter, é, ver os palitinhos, identificar, e identificar as cartas que naquela combinação. Então é mais um jogo aí que você tem que ter destreza, né, a destreza desse jogo aí é em você enxergar os palitos que caíram e as cores que estão combinando e as cartas que possuem para você poder tocar ali e poder fazer a pontuação para pegar as cartinhas. Ele também tem essa questão ali da punição. A punição não é tão severa, porque se você fizer dois erros, não acumula sempre, no máximo, por causa da punição vai ser uma cartinha ali, e você vai tentar juntar as cartas. Quem juntar mais cartas, quando o baralho acabar, vence a partida, né, você já tira 10 ali no início do jogo, então 10 cartinhas não vão entrar, 10 cartas a menos, o jogo acaba sendo um pouco mais rápido. Se você quiser jogar uma partida ali para agilizar, de repente, para nas primeiras vezes, para as pessoas estarem aprendendo, você pode jogar com menos cartas também. Pode tirar cartas ali e jogar com menos, para que as pessoas também aprendam ali rapidamente e aí sim jogam a partida completa, que é também coisa rápida. Também não vai levar muito mais tempo assim. Mas é muito legal, muito divertido aí o jogo, como os jogos aí geralmente são da Paper Games, jogos de regras simples, jogos divertidos e muito inteligentes. Mais um jogo inteligente aí da linha Matchbox da Paper Games. Então é isso, deixa o seu like aí, diga se você gosta dos jogos da linha Matchbox, da Paper Games, deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza